Me dá mão? Me dá mãozinha, pai? Mão de mudada, mano? Bora! Vamos embora mais eu? Oxe, vamos embora! Hoje é meu dia de sorte, papai! Quer mesmo, né? Quer ir no carro mais eu mesmo? Aqui no carro? Quer ir no carro mais eu mesmo? Quer ir no carro mais eu mesmo? Quer ir no carro mais eu mesmo? Diga aí pra onde é que é que é que é? Quer ir no carro mais eu? Bora, aqui no carro mais eu, hein? Vem cá, pai! Vai entrar no carro? É porque eu tenho medo, eu fico nervoso. Olá, rapaziada! Como é que vocês estão, mano? Começando mais um vídeo aqui no canal. Já deixa o teu like Que é pra fortalecer o canal E se inscreve no canal Que é esse botão vermelho que tem aqui embaixo, tá? Deixa sugestão de pegadinha aqui Pra o próximo vídeo de desafio, hein? Tamo junto Espero que vocês gostem Falou E até a próxima Eu tô aqui Eu vim na... Mandar seu vinho no estilo Se quer bozinha Não vem no estilo, pá Que a bozinha tá aqui Tô naquele naipe aqui, boy Tô aqui em Tamaracá, boy Eu não sei especificamente onde eu desci, não Pessoal, onde é aqui o Forte? O Forte é pra que lado? Tá muito distante daqui? Quanto tempo mais ou menos daqui com o Forte, tu acha? De moto é... De moto é... Cinco minutos De moto, cinco minutos? Tu me leva? Peraí, vici Peraí Deixa eu falar com ele rapidinho Aqui é o que? Jaguaríbe? Aqui? É pilavo Ontem eu tô no pilá, mano No pilá Vou pegar uma moto aqui Eu vou pra aí, vici Falou Vai, vai, vai Onde é aqui o Forte? O Forte Tá longe? Tu acha que é mais ou menos aonde o Forte aqui? É do lado de lá, velho Hã? Eu sei lá Peraí, eu tô falando com a menina aqui, pô O Forte é aonde? Eu sei não Aliado, porra Beleza, tô chegando Hã? A gente não é daqui Você é daqui não Ah, não é... Sorry, sorry A gente não é daqui não Deve ser... Obrigado mesmo assim, obrigado Não adiantou, mas obrigado E aí, bó Acho que encontrei ele aqui Boa tarde, tudo bom? Como é teu nome? Não, como é teu nome? Não, como é teu nome? Eu tô perguntando Não, porque um amigo meu ali disse que É uns caras de chapéu vermelho, sei lá Diz que tu gostava de uns caras assim Feito eu assim, mais ou menos O que foi esse que me levou? Oi? Entendeu? Não Sério, cara, tu, pô Ah, olha a chamada Não, o cara que disse a mim Disse que você curte, bó E é que esse cara de tatuíce? É que eu tô falando assim Mas eu posso afinar a voz pra você também, tá? Que disse o quê? Que eu curto isso Tu curte, pô Vê, ó, minha bundinha branquinha Oi? Tu me conhece? Tá, então vai se conhecer agora, né? É, tá me ouvindo A gente vai se conhecer agora, né? E aí? E tu tem uma orelhinha grandinha, massa assim Eu posso filmar isso aí, pra você? Filmar? Só se a gente os dois for pro quarto trancado Ele pode filmar, gente E aí? E aí, vamos? Vamos, ou tu vai Que porra que é isso? Calma aí, é eu Eu tô falando sério, pô Você está... Batinho E aí? Posso chamar já de gostoso? Ele tá na intimidade já? Gostoso e tal? Pode chamar? Eu vou filmar isso aí, eu vou filmar seu rosto Não Pode filmar, agora pode filmar e dar um beijo também, Gertur? E a bundinha? Então vamos embora Se olhar pra minha bunda... Não, se ele olhar pra minha bunda Porque a cara dele tá dizendo que ele não me quis Então se ele olhar pra minha bunda Eu vou botar o processo nele, viu? Pera aí, pera aí, pera aí Pera aí, pera aí Pera aí, pera aí Pera aí, passando Aqui, ó Vai ou não? E aí, bola cheia Tô aqui na praia, rapaz Naquele naipe Então, cheguei gerando aqui, viz Se você disser assim Vem na beca, eu tô aqui, boy Tô gerando na aula Tô chegando por aí, viz Tô chegando Ô, pessoal Onde é aqui o Forte? O Forte, sabe onde é o Forte? Lá pra baixo Pra lá? Não sei se é pra lá ou pra cá Sabe pra que lado é o Forte, não? Faz não, né? Os caras aqui não sabem, não Obrigado, mesmo assim Obrigado pela atenção aí Eu tô indo pro lado daí, velho Eu vou ver pra juntar algumas pessoas aqui, viz Tô chegando, parceiro Tô chegando Oi E essa calça tua aí, viz Poxa, eu tô vendo agora, boy Agora Vai mostrar a bunda aí Eu sei uma exposição, boy Que tu nunca viu, tá ligado? Mas beleza, obrigado, tá? Mas é você, tá? Gatinho Oi, meu 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 Peraí, peraí, peraí Licença com todo mundo aqui Eu vou te dar a última chance A última chance Pra tu ter esse corpinho e essa bundinha Vai querer ou não vai? Pegar ou largar? Eu vou mostrar pra mim Pegar ou largar? Eu vou mostrar pra mim Vai ou não vai? Eu vou mostrar para eu Você quer essa imagem mesmo? Eu quero Vamos? 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 No final, agra Me dá mão? Me dá mãozinha, pei? Não, eu vou mal Manda de mão dada, mano. Vamos embora mais eu? Vamos embora. Hoje é meu dia de sorte, papai! Quer ir mesmo, né? Quero, vamos embora. Quer ir no carro mais eu mesmo? 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 Quer ir no carro mais eu? Vem cá, pai. Entra aqui no carro mais eu, hein? Entra aqui no carro mais eu, hein? Entra aqui no carro mais eu, hein? É bom? É porque eu tenho medo, eu fico nervoso. Ei, pô, peraí, peraí. Isso é uma pegadinha. Os caras não estão falando contigo, pô. Eu tô tendo essa pegadinha, pô. Olha pra câmera ali, o baio tá filmando vocês ali, tá vendo? Tem nenhum problema não com a imagem não? Pode passar lá no canal. Tá vendo, do carro ali, ó? Beleza, velho. E aí, tem nenhum problema não com a brincadeira? Pode postar lá essa brincadeira. Tranquilo. Valeu postar, né? Tranquilo, de boa. Dá um tchau ali. Valeu, pessoal.